Não acabou ali no vídeo, né? Essa história teve continuidade depois. E eu queria que você falasse pra gente o que rolou depois. Que isso tomou toda essa proporção. Então, o Bruno me ligou. Tá. Ele me ligou. Numa segunda-feira, isso aconteceu na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, ele me ligou à noite, depois de toda a repercussão. Que já tinha funcionado no fim de semana, né? Você tá sendo acusado de transfobia. Mas isso aconteceu numa sexta. No sábado tem, ou no domingo, tem uma notícia. Eu já vou te ligar pra te pedir perdão, pra te pedir desculpas. A bebedeira já passou, né? O que eu vou ter que esperar até segunda-feira? Aí, quando viu toda essa repercussão, ele me ligou. Pedi desculpas. Por favor, me perdoa. Não queria isso. Nós podemos ser amigos. Eu falei, não. A gente não pode ser amigo. Eu lembro que eu ainda falei, não, tudo bem, a gente pode ser amigo. Eu falei, não, a gente não pode ser amigo. A gente não pode ser amigo. Eu não vou ser amigo de transfóbico. Eu não sou amigo de transfóbico. De jeito nenhum. Eu tava com umas na cabeça, eu falei, esse é o seu problema. Esse é o seu problema. Você tá com umas na cabeça, aí você joga a culpa nisso. Sendo que você tá prejudicando a tua vida, do teu amigo, das pessoas que dependem de você, que tem famílias pra sustentar. Você tá prejudicando a tua carreira, tá prejudicando todo mundo. Você acabou com o meu final de semana, você acabou com o meu psicológico. Aí eu falei tudo o que eu queria pra ele. Sabe, aquele momento foi pra despejar. Você limpou você. Limpei. Falei, você acabou com o meu final de semana, acabou com o meu psicológico. Eu vou ter que tomar remédio por causa de você. Você me fez mal. Você me fez mal, Bruno. Falei pra ele. E aí ele ficou, assim, meio perdido. Você sentia pela voz, me perdoa, me perdoa, me perdoa. A Silvia disse que você é uma pessoa muito legal. Eu sou muito legal, mas você me machucou. Você me magoou. Eu não vou aceitar. Não quero você, eu não vou aceitar. E você vai responder por isso. E ele vai responder. E ele vai responder.